Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Trabalhadores de carteira assinada já podem solicitar auxílio de R$ 550,00. O auxílio e inclusão é uma nova aposta do governo federal para reduzir os gastos públicos e estimular o mercado de trabalho. Os trabalhadores que exercem atividade de carteira assinada podem ter acesso a um auxílio no valor de meio salário mínimo, este ano em R$ 550,00. O auxílio e inclusão é destinado aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC, que conseguiram um emprego formal nos últimos cinco anos e acabaram perdendo o benefício. Ou ainda, para aqueles que recebem o BPC e estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vejam quem recebia BPC até cinco anos atrás, deixou de receber o BPC e agora conseguiu um emprego com carteira assinada, pode ter direito a este auxílio e inclusão. O auxílio e inclusão está disponível para os beneficiários do BPC desde o início deste mês de outubro. O objetivo do programa é incentivar que mais pessoas ingressem no mercado de trabalho, garantindo uma dependência financeira individual que não seja exclusiva pelo programa. Quem pode receber o auxílio e inclusão? Para ter acesso ao auxílio e inclusão, é necessário se enquadrar nos seguintes requisitos. Está recebendo ou ter recebido o Benefício de Prestação Continuada, BPC, nos últimos cinco anos. Começar a ter uma atividade remunerada, iniciativa pública ou privada, com remuneração inferior a dois salários mínimos, R$ 2.200,00 em 2021. Inscrição atualizada no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ter renda familiar per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, R$ 275,00 no momento da solicitação do auxílio e inclusão. Neste caso, a remuneração recebida pelo requerente do auxílio e inclusão não será considerada para esta conta, desde que não ultrapasse dois salários mínimos. Também não entrará na conta valores recebidos a título de estágio supervisionado e de aprendizagem. E os critérios do novo programa, chamado Auxílio e Inclusão. Antes de explicarmos como solicitar o benefício, é importante destacar que o novo salário do beneficiário não será contabilizado na renda per capita para ter acesso ao benefício. Além disso, quem adere ao auxílio e inclusão, deixa de receber o BPC de um salário mínimo para receber o salário do seu trabalho, mais meio salário do novo benefício. Contudo, caso o trabalhador perca seu emprego, o mesmo retornará automaticamente para o BPC, ou seja, será mantida todas as garantias do programa. Como vocês puderam ver, é necessário que o cidadão saia do BPC e ingresse no auxílio emergencial. Ele deixa de receber R$ 1.100 do BPC, passa a receber R$ 550 do auxílio e inclusão, mais o salário da empresa onde ele tem carteira assinada. Por fim, vale lembrar que só poderá ter acesso ao auxílio e inclusão aqueles que conseguirem um emprego de até dois salários mínimos, hoje R$ 2.200. Caso a remuneração seja superior a dois salários, o trabalhador perderá acesso ao auxílio e inclusão e ao BPC. Assim, o processo de solicitação é simples, basta pedir o benefício por meio do site Meu INSS ou ainda do aplicativo de celular, também intitulado Meu INSS. Então é preciso ter bastante cuidado, porque se o emprego que você conseguir com carteira assinada, o salário for maior que dois salários mínimos, maior que R$ 2.200, você não receberá o auxílio e inclusão de R$ 550, E também perderá R$ 1.100 do BPC, só para quem vai receber de carteira assinada, até dois salários mínimos, hoje R$ 2.200. Então, aí está meus amigos, trabalhadores de carteira assinada, já podem solicitar o auxílio e inclusão, no valor de R$ 550. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.